Guarulhos é uma cidade que ficou esquecida no tempo. Guarulhos é uma cidade de imenso contraste social. Guarulhos, antes dos portugueses, podemos dizer que aqui habitavam os índios do tronco macro-G, ou então conhecidos também como índios maromomis. Os índios maromomis saem de Guarulhos com a chegada dos índios do tronco tupi. Esses índios que habitavam a região litoral do Brasil, que traz para cá os portugueses, eles já eram índios de uma cultura superior, porque eles desenvolveram agricultura, técnicas de guerra. Há várias hipóteses sobre o fundador de Guarulhos. Era necessidade dos jesuítas contatarem os índios Guarulhos que fugiram de São Paulo, atravessar o Anhembi, que hoje é o Tietê. O padre que foi incluído no hino de Guarulhos, como o fundador da cidade, foi o padre João Álvares. E o padre João Álvares, que Guarulhos conheceu, ele não era jesuíta. Então, ele não podia ter sido o fundador de Guarulhos. O povoamento ocorre em Guarulhos, porque aqui nós temos uma quantidade imensa de rios e de águas. Então, nós temos água subterrânea e temos águas superficiais. Das águas superficiais, nós temos, todo o município de Guarulhos é banhado pelo rio Tietê, ele é banhado pelo rio Baquirivuguaçu, pelo rio Cabo Sul de cima e por um outro rio que nasce em Guarulhos, mas corre para Arujá. Então, é através dessa posição geográfica que Guarulhos ocupa, que tem até um nome interessante que poderia se dar, que é a região de Cumbica, né? E também pode ser atribuído o nome de Cuia, que Guarulhos está como se fosse uma cuia, se ela estivesse no meio de grandes montes. Sobre os ciclos de desenvolvimento da cidade de Guarulhos, nós pudemos caracterizar inicialmente, no período da colonização portuguesa, com o ciclo do ouro. A exploração do ouro começa em Guarulhos em 1597 e vai até 1853. Ela antecede 101 anos das descobertas de ouro em Minas Gerais. Então, Guarulhos, hoje, ela não faz parte da historiografia nacional como sendo o celeiro do ciclo do ouro. Todas as experiências que foram desenvolvidas em Guarulhos serviram para o processo de desenvolvimento do ciclo do ouro em Minas Gerais. O ciclo do ouro nós devemos ao Afonso Sardinha. Era um ouro de superfície, não era um ouro de veio, que durava muito tempo, que demandava escavações. Para o progresso do aldeia Beto, não concorreu com nada. Para a riqueza da cidade, não concorreu com nada, porque ele levava tudo embora daqui. Aí vieram os negros, vieram os escravos, porque os índios eram considerados indolentes, improdutivos. Então, começou o Afonso Sardinha a ir buscar negros na África. Começou o tráfico de negros. Por quê? Porque os negros eram mais trabalhadores, eram mais fiéis e mais dedicados. Então, por 250 anos, utilizando trabalho escravo, indígena e trabalho escravo, vindo da África, que vai se dar o ciclo do ouro em Guarulhos. Nós temos ainda uma senzala em Guarulhos, é a única que existe na região metropolitana aqui de São Paulo, que é a Casa da Candinha, que foi uma senzala de escravos, e que ela está nesse veio de ouro. O segundo ciclo de desenvolvimento da economia em Guarulhos se dá com o chamado ciclo de extrativismo natural. Esse ciclo se dá com exploração de areia, que ainda hoje nós temos imensas cavas de areia aqui em Guarulhos, extração de pedras para a construção civil, tijolos através das olarias, madeira e você tem outras coisas, cana-de-açúcar para a produção de cachaça. Plantaram canas-de-açúcar e criaram os moinhos e os engenhos de açúcar. Mas eram engenhos mais para a produção de caninha, de pinga, de aguardente do que de açúcar. Pouco açúcar e muita pinga. Nesse Rio de Tietê tinha mais de 30 horarias que produziam tijolos. Naquela época de 1936, horaria que dava maior a riqueza do município de Guarulhos. Então, um ciclo que demora de 1853 a 1940, praticamente a cidade vive estagnada. O terceiro ciclo de desenvolvimento se dá com o desenvolvimento da indústria. Então, a partir de 1940, você tem o desenvolvimento industrial. Nós temos o aquífero, que é um dos mais ricos de São Paulo. Nós temos os rios que favorecem essa implantação da indústria. E a Via Dutra, a Fernão Dias e Guarulhos estão nesse entroncamento entre São Paulo e Minas Gerais. É o final da Primeira Guerra Mundial, o início da segunda, a construção da Via Dutra. E aí você tem uma expansão imensa da cidade de Guarulhos. É uma verdadeira explosão demográfica. Então, a indústria que vem para cá, primeiro ela teve uma isenção de 25 anos de pagamento de impostos. E ela se estabeleceu numa região, que é na região do Cumbica, onde nós temos um aquífero de água que permite ela extrair água dessa região e onde ela não paga pelo uso dessa água. A empresa está em Guarulhos há aproximadamente seis anos. Conta com mão de obra voltada à parte de caldeiraria. Residem em São Paulo, assim como pelo menos 30 ou 40% dos nossos funcionários residem em outros municípios. As empresas, hoje elas contam com o apoio da Prefeitura, mas eu acredito que um apoio básico, fundamental. Hoje você encontra em Guarulhos muitas situações com falta de saneamento e falta de recursos básicos para o trabalho. Muitas empresas fora de uma região com esgoto, com água, com estradas asfaltadas ou com ruas asfaltadas. Então, eu acho que nesse ponto, num saneamento básico, ela deixa um pouco a desejar. Meu nome é Viviane de Estantes da Silva. Eu tenho 15 anos. Vai fazer dois anos que eu trabalho aqui em Guarulhos, só que eu não moro aqui. Eu moro aqui em Emelino, Matarazzo, pertinho de Guarulhos. Eu acho Guarulhos um lugar bom de trabalhar e muito interessante também. O quarto ciclo de desenvolvimento é com a implantação do aeroporto. Naquela época, em 1975, estava resolvido conseguir aeroporto. Outro que é o aeroporto, a Cubica, é um lugar que tem muito ar úmido. Ar úmido faz o avião levantar fácil e aterrizar fácil. Então, você tem um ciclo chamado, que é um ciclo da prestação de serviços e o acúmulo de portos secos, setor de carga, começa a crescer muito na cidade de Guarulhos. Comércio. Mas isso ainda não é. Isso é 15% da economia local. O ciclo que predomina ainda hoje é o ciclo industrial. A maior quantidade de pessoas empregadas está na indústria. E 85%. E apenas 15% nesses outros setores. Então, esse é o quarto ciclo. Ele agora sofre um novo incremento com a tentativa de ampliação do aeroporto. Então, você tem aqui hoje já 15 hotéis que estão estabelecidos. E você teria ainda mais 8 hotéis que chegariam a 23 hotéis. E você teria que ter agora a implantação de centros de convenção. Para a realização de grandes feiras. Esse ciclo que nós estamos falando da expansão do setor de serviços, ele traz um trabalho desqualificado. Você tem hoje dentro do aeroporto, por exemplo, 650 empresas que prestam serviço aqui em Guarulhos, dentro do aeroporto. O salário não passa de uma média de 350 reais. E são empresas que não contribuem para o município. O Guarulhos é uma cidade de imenso contraste social. Guarulhos tem 350 núcleos de favela. Tem 20% da população morando nas favelas de Guarulhos. Isso dá por volta de 200 mil pessoas morando em favelas. Guarulhos tem um déficit habitacional de 50 mil unidades. 50 mil pessoas, famílias, sem teto. Se você multiplicar, vai dar 200 mil pessoas. Guarulhos tem 480 loteamentos clandestinos e irregulares. E Guarulhos não tem um metro cúbico de tratamento de esgoto. Meu nome é Veronice Maria da Silva. Eu nasci em Bimirim, Pernambuco. Moro em Guarulhos há oito anos. E eu gostaria de morar a minha vida toda aqui em Guarulhos, porque eu gosto daqui. Só que a minha família pretende voltar para Pernambuco, porque minha mãe não gosta daqui. Acha que é violento. Não só aqui em Guarulhos, mas em São Paulo. Mas eu pretendo morar aqui sempre. 30% do município de Guarulhos pertence, está dentro da Serra da Cantareira. A Serra da Cantareira é o maior patrimônio que nós temos hoje no mundo todo. A Serra da Cantareira é a maior reserva verde que tem no mundo, em área urbana. Ela é tombada pela Unesco, como patrimônio da humanidade, como cinturão verde da cidade de São Paulo. E 30% disso está em Guarulhos. Nós temos Mata Atlântica, árvores centenárias, tem minações de água, tem várias espécies de animais, aves. É uma riqueza que nós temos e que a gente precisa preservar. Hoje o que vem acontecendo, em função da inexistência de uma política de habitação, as pessoas começam a subir a Serra da Cantareira e ocupar a serra. Então nós precisamos ter uma política da Prefeitura, do Governo do Estado, para a gente preservar a Serra da Cantareira. Teria que ter uma política voltada para isso, porque é o maior patrimônio que nós temos aqui em Guarulhos, é a Serra da Cantareira. Os índios eram nômades. Eles viviam entre a Serra da Mantiqueira e a região de Cantagala, no Rio de Janeiro. Eram seis meses para ir e seis meses para voltar. Depois, com a formação, quer dizer, você já traz para cá, chegam os colonizadores portugueses, que vieram para cá para explorar ouro. Depois você tem essa explosão com a instalação da indústria. Então nós temos aqui uma quantidade imensa de pessoas que vieram de estados como Minas, Bahia, Pernambuco. Isso deve dar por volta de 75% de migrantes na cidade. Como o migrante vem para cá para ganhar vida, com a esperança de voltar, eu acho que ele não cria uma relação de identidade com a cidade. Então, ter esse aspecto de um cara que vem para cá, mas com a perspectiva de voltar. E o nordestino que vem para cá, ele é muito discriminado, ele sofre muito. E aí, eu acho que ele tem uma relação com a cidade, assim, não cria uma relação de identidade, de preservar a cidade, de tratar da cidade, né? Tipo, eu fui criado em Caruaru, Pernambuco. E nasci em Santos, São Vicente, e hoje estou aqui em Guarulhos. Então, é uma cidade muito desigual na sua totalidade. Outro aspecto que eu acho que não leva a criar-se uma identidade, eu acho que se desenvolveu muito pouca pesquisa. Agora que a gente começa a ver as pessoas a pesquisar a cidade. Guarulhos era uma cidade sem gente. Uma cidade de analfabetos. Certo? Então, não soube guardar os elementos históricos para fazer a sua história. Na história do Brasil, nunca se estuda a micro-história. A gente sempre estuda a macro-história. Estuda a história do ciclo do ouro em Minas Gerais, mas não estuda o ciclo do ouro em Guarulhos. Não se estuda a história das cidades, das famílias, das ruas, dos bairros. Então, isso não cria uma identidade. As pessoas não têm noção de geografia regional, de história regional. Isso, eu acho que é uma coisa deliberada para a pessoa não criar identidade. Porque eu acho que a gente não consegue gostar daquilo que a gente não conhece. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL